Portanto, quero pedir perdão a todos, tivemos uma pausa aqui, o vídeo acabou parando aqui, tá sentindo aí o atleta, acabou cortando a mão, peço perdão a todos, o vídeo deu uma parada, e a gente vai reiniciando aqui pra levar pra você, ainda o primeiro tempo de jogo, hoje, 7 de 12 de 2019, o atleta do time do show de bola acabou cortando a mão, acabou, ele caiu por cima ali, acabou alguma coisa ali, não sei se foi ali na grade, não sabemos ainda, mas vamos usar o jogo aqui, por enquanto, Borussia 2, show de bola 1, vai embora trabalhando a equipe do time do Borussia, pra frente, acabou até essa aqui, tenta aqui que acaba fazer a marcação do amor, é lateral, portanto, pra equipe do time, do show de bola, calcanha, pra tentar alguém, Luciano do Rosa, a marcação aqui, do Leandro, Leandro com o lado do Luciano do Rosa, não pode dar espaço, bateu o Elso, olha a chance, Arena Geraldão 2019, vamos juntos, as emoções aqui na decisão, que público é esse? Pra cobrar um centímetro do Borussia, pra frente, tenta girar, mata no peito, chega ali pra fazer a cobertura, olha o perigo, marca a falta aqui, portanto, em cima do La Bamba, chegou o zagueirão aqui pra escora, e é portanto, vamos que vamos, seguindo o viagem aqui, segunda parte pra você no primeiro tempo, pra cobrança pra frente aqui, Juninho, pata ali de primeira, mata no peito, faz a carro, trabalhando ali pro lado direito, de primeira pra frente, chega escorando, não há boa, pra acabar a jogada ali, com o Gilmar, número 17, acabou escorando, e é bola, portanto, pra equipe do time do Borussia, primeiro tempo de jogo hoje, noite belíssima de sábado, hoje, 7 do 12, 2019, olha o Borussia pra fazer a cobrança pra frente, escora de cabeça aqui, não vem, vai embora, e Elso já gira pra frente, pra tentar aqui, errou o time da bola, Luciano do Rosa fica lamentando, e tentou pegar o time de surpresa, que público é esse, está lotado a Arena, Geraldão, com a cobrança, lida pra frente aqui, olha o time do Borussia, vai o time do show de bola pra tentar aqui com o Elso, amorteceu, cochilou um pouquinho, Zé Carlos, olha o perigo do lado direito ali, vai trabalhando, belíssima na cara, marca a porta, marca a porta ali o professor, faz um teatro ali, nossa, que teatro é isso aí, não dá, não dá certo isso aí, vamos jogar a bola do amor, faz um teatro daquele, às vezes nós reclamamos no futebol brasileiro por essas coisas, a gente tem que observar um pouquinho, e às vezes a gente não faz isso aí, porque fica um pouco meio chato pra muita coisa, né, tá aí já recuperado o Atlético, vai portanto pra fazer a cobrança do time do Borussia, expectativa na Arena, Geraldão, Borussia 2, show de bola, 1, primeiro tempo de jogo, vamos juntos, expectativa, lembrando a todos que o vídeo deu a parada aqui, fui fazer uma análise aqui, acabou batendo aqui na tela do, vai dar cobrança aqui pra Juninho receber o bateu, a bola passa longe, Lugo, e a gente teve que refazer tudo de novo pra voltar pra festa, vamos continuando, vai ficar em dois blocos esse primeiro tempo, pra frente, pra tentar aqui no Senorosa, Bruno acompanha, lembrando que os torcedores estão presentes fazendo com a festa, que público maravilhoso, que Deus toma frente desse espetáculo que temos na grande partida, Obrigado a você, assinante do canal, obrigado a todos, pra frente, olha só o perigo, acontece, conta de babolha, o perigo, bola passa, raspando ali, fica lamentando, o atleta do Borussia, camisa 11, a logada de contato foi o Jameson 11, mas a pinta ganha espaço, se atrapalhou o Kaká, dá um chute pra frente, vai embora o Elson, dá um toque pra frente, tomaria um pontapé, pé de falta, e é falta, portanto, pelo time do show de bola, fica lamentando o Elson, chegou ali por baixo, pra cortar de qualquer jeito ali, o Juninho, e é falta em cima ali do Elson, um dos craques do time do time do show de bola, craques do lado, craques do outro, só tem, veram o Copa da Vida, viram o Geraldão Márcio 2019, lembrando a todos que é a grande final hoje, nesse sábado lindo, sete do doze, dois mil e dezenove, dois a um, vai ganhando o Borussia aqui na Aranjeldão, pra cobrança aqui, Bruno preocupado lá no gol, expectativa, vai embora pra cobrança aí, portanto, lá vamos, o zagueirão do time do show de bola aqui, dois homens na barengue, na batida, bateu prensada, lateral, vai cobrança o time do show de bola, briga pra tentar chegar o gol, tá sentindo ali, portanto, toma uma bolada ali, o Gilmar, tá sentindo ali, vamos aguardarmos o atendimento, foi nesta hora que eu parei aqui o vídeo, dei uma pausazinha, quando eu voltei aqui, acabei tocando aqui na tela, e a gente perdeu, pra dar continuidade, mas vamos que vamos, nessa segunda parte do primeiro tempo, pra cobrança, o Elson pra frente, já tenta aqui girar, é o time do Borussia, de cabeça escora, chega ali, tentando o Gilmar, já entra pra frente, vai embora o time do Borussia, chega a Cacá pra cortar ali, travando, estida pra frente aqui, Luciano Rosa, a marcação do Leandro, pra frente, vai embora o Elson, toca pro lado aqui, vai embora o time do show de bola, pega o jogo por dois, vamos, vai correndo atrás, busca alguém, Luciano Rosa, recebe, já busca espaço aqui, tenta fazer a pinta, marcação dois homens na marcação, vai embora, tentou chegar, recupera, portanto, o time do Borussia, vai embora trabalhando, tenta girar, a marcação aqui, com a capa da marcação, agora o Gilmar, já busca espaço, Luciano Rosa recupera, busca espaço, pra Welsa, a bola foi muito forte, tenta chegar, do carinho, a boa ali, agora o baixo juninho, a mão resolveu na mão, e a falta, portanto, pro time do Borussia, a Arena Geraldão, você vai curtindo, Copa da Vida, vindo o Master, tá tomando aí, portanto, o bom tapé, levou ali o Evandro, mas já tá se recuperando, as emoções aqui, na Arena Geraldão, na Copa da Vida, vindo o Master 2019, os craques estão brilhando, o público excelente, essa segunda parte, primeiro tempo de jogo, lembrando a todos, que estamos a decisão, na Copa da Vida, vindo o Master Geraldão, pra cobrança, portanto, tá Luciano Rosa, tem Kaká, aqui do lado tem Labamba, tem três homens da Mareira, Bruno preocupado, que público é este, aqui na Arena, a decisão, pra cobrança, a expectativa, alô, você alô, galera, bateu, chega ali esclarendo, portanto, Leandro, é bola, portanto, pra equipe do time, do show de bola, vai cobrança pra frente, escora aqui, gira com Labamba, mata no peito, vai embora, pra frente, portanto, vai tentar girar, de cabeça, tenta chegar, a Julinho, cortando, Kaká chega pra fazer a vacação, Labamba de cabeça, olha o perigo aqui, pra tentar chegar, o time do Borussia, já batida, olha o perigo, gol, do Borussia, pra fazer o terceiro gol, aqui na Arena Geraldão, sem dúvida nenhuma, chegou bem, portanto, o time do Borussia, vai pra festa, aqui na Arena Geraldão, Gil, a nome da fera, Arena Geraldão, 2019, o time do Borussia, chega ao terceiro gol, quando o time do show de bola, começava a chegar, acabou tomando esse gol, e portanto, o Gil, vai pra festa, agora pra frente, Kaká, pra tentar, Luciano Rosa, botece, pra tentar girar, a bola foi muito forte aqui, já tentando se entender, o ataque por enquanto, não se entende, o Borussia vai gostando do jogo, perdendo 3x1 por enquanto, o time do show de bola, vai correndo atrás, chega pra rasgar, ali uma boa, olha o time do Borussia, todo ali, o tom da pé, pede a falta, e falta, portanto, pra equipe do time do Borussia, tomando o cartãozinho amarelo, aqui na Aranjaldão, os verbos estão no aflo da pele, 3x1, vai ganhando o time do Borussia, e o show de bola, tem que se concentrar no jogo, porque se perde a cabeça, aí todo mundo vai, se não me engano, perdendo, a noção do jogo, tem que estar ligado, uma partida, 3x1, mas esse é só pelo tempo de jogo, tem muita coisa pela frente, você vai curtindo aqui na Aranjaldão, Copa da Vida, Vida, o Master dos V19, os craques estão brilhando, o Nenzinho tomou, o cartão amarelo, vai tomar a vinha, pra refrescar a cabeça, e voltar pra festa, vai entrando o Marcão, zagueiro, time do Borussia, ganhou o jogo com 3x1, é decisão, aqui na Aranjaldão, vai o time do Borussia, pra fazer a cobrança, expectativa, Jean preocupado, 3x1, o Borussia vai ganhando, o do Flávio, vai botando pra cobrança, aqui na Aranjaldão, foi o Gilmar, que fez o gol, 17, olha o Borussia, olha o Gilmar, de novo, a bola passa, arrascando, Gilmar, ao todo, aí, do terceiro gol do time, do Borussia, embora o Elson, tenta girar a bola, subiu muito, lateral, pra equipe do time, a bola bater aqui na tela, tchau, tchau, e passe bem, obrigado a você, assinante o canal, obrigado a aqueles, obrigado a todos, de coração, são cinco, olha o Borussia, pegou pra trás, portanto, com 17, Gilmar, alto do terceiro gol, vai pelo meio, tenta roubar a bola, o time do show de bola, vai dando espaço, aqui o time do Borussia, vai girando, consegue ganhar lateral, público excelente, aqui na Arena, Geraldão, vai botar o seu time, no show de bola, lateral, portanto, pra equipe do time, do Borussia, vai dar um tempinho, aí, todo mundo, pra respirar, pra tomar aquela unha, pra bater aquela palinha, a gente vai, vamos acompanhando, isso é só pelo tempo de jogo, você vai curtindo, aqui na Arena, vai dar um tempinho, ali o professor, Carlos, vai bater aquela palinha, aí com o professor, Mário, e o público, excelente, o público, excelente mesmo, que coisa linda, os corredores aqui, estão lotados, com o público, maravilhoso, aqui na Arena, Geraldão, dá pra cobrança, portanto, os professores, aí, vão conversando, e você vai curtindo, Borussia vai ganhando, 3x1, o time do show de bola, perde pro 3x1, vai tentar se reorganizar, mas esse é só, primeiro tempo de jogo, e você vai curtindo, Arena, Geraldão, 2019, e você vai curtindo, aqui galera, vai todo mundo, batendo aquela palinha, e a gente, vamos voltar, com este, jogaço de bola, 3x1, vai ganhando, o time do Borussia, show de bola, vai correndo atrás, e você vai curtindo, aqui na Arena, Geraldão, lembrando, que aquela parte ali, não foi autorizado, para as pessoas, mas ali estão, os familiares, dos atletas, e eles tiveram, esse acesso, de ir para aquela parte, os torcedores, estão deste lado, outros estão, no corredor, aqui na Arena, e você vai curtindo, aqui na Arena, vai voltando, os atletas aí, para dar o pontapé, esse tempinho, que os professores deram, bola para o Borussia, 3x1, o Borussia vai ganhando o jogo, show de bola, vai ter que correr, o mundo atrás, para tentar diminuir, esse marcador, Juninho recebe, Luciano Rosa, retoma, para tentar girar, portanto, Evandro, procura alguém, tenta girar, para frente, aqui, para o lado, para o Kaká, de primeiro, aqui, vai tentar girar, busca ali, Luciano Rosa, para tentar fazer a pinta, a marcação em cima dele, é fortíssima, Elson para fazer a cobrança, querendo chegar, um gozinho, show de bola, para tentar diminuir, 3x1, para frente, tem o Kaká escorar aqui, chegou o Elson para tentar, olha a chance, a bola subiu muito, relateral para o time do show de bola, aqui, vamos aqui na expectativa, o jogo está pegando fogo, aqui na Arena Jaldão, vai para a cobrança, o time do show de bola, o Elson tem pressa, para a cobrança, o show de bola para frente, para tentar de cabeça, passou ali o Kaká, chegou aqui o Marcão, para tentar girar para frente, Elson já olha, busca espaço, trabalha aqui para frente, para o Kaká, a gente gira para o lado, a botece do que, tenta chegar ali o Elson, vai embora, o time do Borussia, tenta roubar a bola, o Kaká consegue tocar nela, aqui para a lateral, 3x1, o Borussia vai ganhando o jogo, nesse jogaço de bola, alguns erros cometidos, não pode piscar o olho, o time do show de bola, cometeu alguns erros, e acabou causando, aqueles gols, olha só o perigo, o Jean saindo de perna esquerda, para cortar, lateral para o time do Borussia, um jogaço de uma, duas equipes fantásticas, fizeram uma campanha excelente, na Copa da Vida, viram o Geraldão Master, Borussia para a cobrança, expectativa para frente, tentou de cabeça, escora ali, babam, labamba, é, portanto, bola para a equipe do time, do Borussia, escanteio, direto da Arena Geraldão, público, lotando a festa aqui, fazendo a festa, olha o time do Borussia, para a cobrança para frente, tirou a escorar aqui, marca a falta, portanto, o professor, em cima ali, o garoto, o Gilmar 17, acabou, calçando ali, o zagueiro, labamba, para a cobrança, do Zalabamba, para o time do Show de Bola, para frente, quadra de cabeça, portanto, e portanto, está encerrado a festa, primeiro tempo de jogo, está encerrado, vamos que vamos, aguardarmos todo o segundo tempo, um abraço para você, acionando o canal, três, Borussia, um Show de Bola, a gente volta já já, valeu galera, tchau, tchau, tchau,